Bom, amores, o assunto de hoje é sobre a independência do Brasil, presente na página 72 e 73 do livro de vocês, certo? Muitos portugueses não queriam reconhecer o Brasil como um reino, mesmo ele tendo sido elevado a essa posição durante a estada da família real. Os políticos portugueses pretendiam fazer com que o Brasil voltasse a ser uma mera colônia de exploração de Portugal. Assim, exigiam o retorno de Dom Pedro I ao seu país de origem. Ao mesmo tempo, no Brasil, as pessoas também não aceitavam mais voltar à posição de colônia de Portugal. Os partidários de Dom Pedro I pediram para que o príncipe não retornasse a Portugal, já que sua presença era uma garantia de que o Brasil seria mantido na posição de reino. Diante do impasse de retornar ou não a Portugal, Dom Pedro I, em 9 de janeiro de 1822, proferiu as seguintes palavras Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Esse dia ficou conhecido como o dia do fico. Nessa época, havia entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil ficasse independente de Portugal. Até mesmo Dom Pedro I cada vez mais irritava-se com as ordens vindas de lá. Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte, exclusivamente brasileira. Essa Assembleia tinha a missão de estabelecer leis que estivessem de acordo com os interesses do Brasil. Os políticos portugueses não aceitaram quando a notícia da Assembleia Constituinte brasileira chegou a Portugal, fato que acelerou o rompimento entre Brasil e Portugal. No dia 7 de setembro de 1822, no Riacho Ipiranga, Dom Pedro I recebeu a notícia de que muitas de suas decisões haviam sido revogadas por Portugal. Muito contrariado, Dom Pedro I deu o grito do Ipiranga, erguendo sua espada e dizendo independência ou morte. Aproveitou para se declarar defensor perpétuo do Brasil e cobra para si o título de Imperador Constitucional. Dom Pedro I recebeu o título de Imperador em 12 de outubro de 1822 e foi coroado em dezembro do mesmo ano. Quando Dom João morreu em 1826, Dom Pedro I teve que retornar a Portugal para assumir o trono. Caso contrário, perderia o direito à coroa portuguesa. Muitos brasileiros, temendo que Dom Pedro I se transformasse no rei de um grande império luso-brasileiro, forçaram no abdicado trono do Brasil. Entretanto, para não perder seu domínio no Brasil, Dom Pedro I deixou seu filho, Dom Pedro II, como sucessor. O problema é que nessa época, Dom Pedro II estava com apenas 5 anos de idade. Bom, amores, qualquer dúvida no WhatsApp.